Em primeiro lugar, esse evento é muito bom para reunir todas as pessoas que participam do mercado de lubrificantes, tanto fornecedores de matérias-primas, os formuladores e alguns usuários da cadeia. Então é uma boa chance de encontrar, discutir, compartilhar algumas informações e fazer os contatos. Além de utilizar as palestras com uma boa troca de experiências, de novas frentes de desenvolvimento e de informações importantes para todo mundo que participa dessa cadeia, desde os mais básicos fornecedores de insumos até os formuladores de produtos finais. A nossa palestra esse ano na Lubigrax foi sobre o Yukon OSP, uma nova linha de polialquileno glicóis solúveis em óleo, que nós na verdade introduzimos e lançamos no Brasil no evento do ano passado, onde esse ano trouxemos mais informações sobre aplicações e aspectos técnicos do produto.